Fala rancheiros e aí, beleza? Ó, hoje vamos descarregar o caminhonete Tava na rua até agora atrás de um pallet aqui, o interiorzão, foi difícil de achar Liga pra um parente, liga pra outro Achei um Que não cabia com o pallet aqui por baixo, ia estragar, né? É, não ia fechar a carroceria E tava chovendo E também colocando com o pallet aqui, o tratorzinho ia parar aqui em cima da tampa e ia ficar Ia ter como empurrar, ia acabar amassando a caminhonete É, e não coube por cima, não teve como mexer Ah, consegui o pallet ali, ela tá com 2.460 quilos Tá? 2 toneladas e meia aí Olha o jeito que ela sentou Trazeiro original, tá? Os pneus são 37 Ela só tem lift de 2 polegadas na frente É o morceiro Bilstein É Que elimina o uso do alongador E até 2 polegadas E 2 polegadas é só pra ela alinhar Pra ficar uma caminhonete bonita Tipo você colocar 2 centímetros na Hilux Só pra ela dar aquela tatã Na doge 5 centímetros é só uma alinhadinha E os 37 E aqui atrás é original, olha como é que engoliu aqui, cara Ó Engoliu Aqui, ó A bicha, fala pra você, nem sentiu Tá? Descarregar aqui e a gente vai conversando Beleza? É só descarregar que tem os argamassos, os pisos Tem outros pisos lá no meio, ó Beleza? Aí já tem um monte ali Então, vamos bater o saco aí Eu acho que se eu ligar a caminhonete vai acordar o pão Uma partida fria da doge aqui Vamos ver se vai dar um ângulo bacana aqui Ó, vamos aproveitar a caminhonete parada aqui E vamos fazer uma partida fria dela aqui times Respir diligently Respir ma Minha Seu escanecão berra, tirei aqui ó, porque eu tô com medo de eu descarregar aqui e ela subir e não passar mais aqui ó, tá vendo? A Hilux mais alta que eu tinha ela beirava aqui, ela beirava bastante aqui e a anteninha pegava assim, mas a dor está mais alta, a anteninha da Hilux mais alta que eu tive, se saísse de ré, ela travava a antena aqui, tinha que deixar ela sempre deitada para trás, se fosse, senão para frente ela machucava assim, bom, vamos começar aqui, eu coloquei isso aqui na pressão, tem mais umas cargas para nós fazer na Dodge ainda, tô gostando dessa carroceria dela ali, tá, ó, 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 ó, tá, 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 ó, tá Se inscreva no canal. 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 Batei uma... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Cidade pequeno Dá um giro Cidade pequeno Cidade pequeno Cidade pequeno Cidade pequeno